Olá amigos, criadores e acompanha a ProRural, como sempre trazendo novidades e informação técnica para vocês, mostrando hoje uma propriedade que trabalha com pivô central. Quando se vai falar de irrigação, o importante é que nós tenhamos água de qualidade. Nessa propriedade temos uma represa, uma nascente, como é um projeto maior, são 36 hectares de pivô central, são dois pivôs de 18 hectares cada um, então a água não é suficiente. Por esse motivo também tem aqui poço artesiano que ajuda a abastecer a represa. Aproximadamente nós temos que ter, na época crítica do ano, 60 mil litros por hectare, o que significa aproximadamente 6 milímetros por dia. Só que aqui trabalha com uma irrigação a cada dois dias, então 12 milímetros de média. Primavera e verão eles trabalham com 14 milímetros a cada dois dias, e na época de outono e inverno, 10 milímetros a cada dois dias. Quando você fala assim, uma chuva de 5 milímetros, seria 5 litros por metro quadrado de lâmina d'água. Uma coisa importante, água para animais e água também que nós podemos consumir. Para ser prova disso, vou tomar um golo. Nós vamos comentar agora para vocês sobre a estratificação de lote. O que é a estratificação de lote? Nada mais é do que separar os lotes de acordo com a produção. Então aqui nessa fazenda, na fazenda floresta, eles trabalham. O lote 1 são as primeiras novilhas. Aqui nós temos o lote 2, que são fêmeas aproximadamente de 100 dias de lactação até 150, 200 dias, dependendo do lote. Vocês estão vendo que tem uma divisória aqui no pivô. Então o lote 2, da cerca para baixo, tem o lote 3, que são os animais já no final de lactação. É importante dividir, porque se você dá uma suplementação diferente, o lote que está o lote 2, geralmente são as vacas que estão em pico de produção de leite, tem que ter uma exigência nutricional maior. E lembrando que são duas áreas iguais. Então eles têm que dividir o lote de acordo com a quantidade de animais para respeitar a altura de entrada e saída do pasto. Vocês estão vendo, uma ou outra vaca pastando. A maioria já estão ruminando. O que é o ruminante? É a volta do alimento para a cavidade bucal para ser remastigado, remoído. Então vocês vejam que a maioria já estão calma, deitada. O normal é a vaca ficar um terço do dia pastando, um terço do dia ruminando e um terço descansando. Com um pasto bom, o animal gasta essa energia de locomoção buscando alimento. Em poucas horas do dia ele já está com o rumo cheio e já está ruminando. Consequentemente, o retorno da produção de leite será maior. Como que funciona? Então os animais saíram daqui ontem à tarde e depois tem até um pasteio de repasse com umas doadoras. Os animais mudaram para esse pasto aqui ontem à tarde e vão ficar até hoje à tarde. Então o período de ocupação é um dia em cada piquete. Cada módulo desse pivô que nós falamos para vocês que são dois, são 20 piquetes. Então fica 19 dias descansando. Então vocês vejam que tem pasto sobrando ainda. Por isso que vai ter um repasse para manter a altura de saída que é ideal 10 centímetros e a altura de entrada 30 centímetros. Aqui também, pessoal, é importante observar. Falando do bem-estar animal, já comentamos com vocês no vídeo anterior. Aliás, se não assistiram o nosso vídeo, assistam o vídeo anterior. Também temos lá como escolher uma raça, cuidar do seu solo. Vários vídeos no canal do YouTube da Pro Rural. Aqui mostrando, um bebedouro móvel vai acompanhando o gado. Então se vocês olharem, tem aqui um capim, mas é normal que os animais trazem na boca. Mas olha a qualidade da água. Isso é muito importante. Todo dia para mudar esse bebedouro, como ele é móvel, tem que esvaziar para ficar mais leve. Consequentemente, os animais sempre vão ter água limpa, como vocês estão vendo aqui. Se você está gostando dos nossos vídeos, curta, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos criadores para que as informações técnicas cheguem a ter o maior número de produtores possível. Ué, será que o pivô já está ligado? Não, pessoal. O que está ligado são os aspersores independentes. O objetivo é deixar a umidade relativa do ambiente mais agradável, aumentar a umidade relativa. Pensando no bem-estar animal, lembrando vocês, um bem-estar animal ideal, o animal produz mais leite e um leite de melhor qualidade. Então o que vocês estão vendo aí são os aspersores. Ele liga automaticamente a cada sete ou oito minutos. E os animais, se for na hora mais quente do dia, obviamente, ele se aglomera embaixo para refrescar. Vocês vão falar, mas que tanto o Clédson fala em bem-estar animal? Esse é o foco nacional e mundial. Quem tem um produto, uma carne, um leite de qualidade, sempre tem que pensar no bem-estar animal. Olhem vocês ali. É um coçador, uma madeira, um palanque que nós chamamos, mais grosso, com aquela corda de sisal, aquela corda que todo o produtor tem enrolada. Se o animal tiver algum horário que ele estiver estressado, alguma coceira, o animal chega até lá e vai aí se coçar e para de coçar. Como sempre, a ProRural, com muitas parcerias, graças ao Palmeu, tenho 25 anos trabalhando no segmento na faculdade. Estou hoje aqui com o meu aluno, o Paulo Simões, com muito orgulho, que é o nutricionista da Fazenda Floresta. Mas de aluno, hoje ele é meu professor. Ele vai comentar com vocês aqui como funciona a análise química do solo e todo o manejo aqui desse pivô com essa tecnologia fantástica. O Paulo, se apresente aí, sei que a sua história é fantástica, sempre foi do segmento de leite. Esse daí já vem no sangue, né? Não é sangue, é leite que corre na veia, né? Olá a todos os produtores de leite do Brasil. É um prazer estar aqui e ter você aqui, Clédio, com a gente. Estamos aqui na Fazenda Floresta, no pivô central. Nós temos um pivô de 18 hectares. O sistema de leite da fazenda é o sistema de pastejo intensivo, né? No pivô central, nós temos o TIF com 85. Então, isso desde o início, a gente montou esse projeto. A Roberta queria sempre esse tipo de sistema. E funcionou muito bem com esse gado girolando, meio sangue, que a gente está vendo aqui. É um gado muito calmo. O pessoal pensa que é um gado bravo e não é, né? Tem todo um condicionamento. Falando em pastagem um pouquinho, uma vez por ano a gente faz uma análise de solo aqui. Então, a gente vai corrigir fósforo, vai corrigir potássio, se necessário, né? E, diariamente, a gente faz uma adubação com nitrogênio, dependendo da lotação animal que a gente tiver aqui. Nós temos o biodigestor, como já foi falado nos vídeos. Isso ajuda muito a gente. A gente tem uma economia aí, no mínimo, de 35% de agulho no ano. Então, esse biofertilizante ajuda bastante a gente economizar na adubação de pastagem aqui. E fazer uma pergunta para o Paulo, uma pergunta que todos querem. Sabiam que a média brasileira é 1 ou A por hectare? Também comentamos no nosso vídeo, o primeiro vídeo de planejamento da propriedade rural. Paulo, comenta um pouquinho qual que é a lotação no sistema intensivo desse que você trabalha aqui na Fazenda Floresta. Clédio, só no verão nós estamos conseguindo atingir marcas aí, já há 3, 4 anos, de 14 a 16 UAS por hectare. E no inverno, que é legal a gente falar, estamos em Lins, é muito quente aqui, né? Mas no inverno a gente consegue fazer o plantio de aveia e consegue rodar com a aveia, que é um pastejo de inverno. E a gente consegue atingir aí 7, 8 UAS por hectare com a forragem de excelente qualidade, que a gente já conhece a aveia. Ah, Paulo, e é importante nessa aveia, que eles trabalham com o sistema sobre semeadura. Comenta também, é importante para o produtor saber como é que funciona a técnica sobre semeadura? Então, é muito simples, né? A gente faz a sobre semeadura com a vincol mesmo, um dia antes do gado entrar no pasto e no outro dia o gado vai entrar naquele piquete, vai fazer o pisoteio e isso já vai ser o plantio. Após o gado sair, no outro dia a gente vem em roça, bem baixinho, para não atrapalhar o crescimento da aveia. Pessoal, São Pedro foi caridoso conosco, a pessoa agraciou nós com uma chuva. Na verdade, nós ligamos o ferro central. O Paulo vai comentar nessa época que nós estamos agora, em abril, como que está aí a quantidade de lâmina d'água, quantos milímetros a cada dois dias, né Paulo? Isso, nós estamos em abril já e a gente acompanha a evapotranspiração. Então, através desses resultados, hoje a gente já consegue uma lâmina de 10 milímetros a cada dois dias. Então, é assim que nós estamos trabalhando a irrigação hoje. Pessoal, então aí mostrando para vocês, vamos aqui encostando, eu vou fazer agora uma ousadia. Eu vou passar aqui embaixo e mostrar para vocês como é uma chuva, olha, que bênção de Deus e a tecnologia, a ProRural leva até você. Se estão gostando do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal da ProRural, marque seus amigos, compartilhe para que a informação chegue para outras pessoas também. Fazendo uma pergunta importante para o Paulo aqui, sobre a altura de entrada e saída e que hora que é colocado os animais no pasto. Porque agora eu já estou vendo aqui, nove e meia aproximadamente, já estão aí parados, já estão ruminando, né Paulo? É, ou trabalhar com vagas a pasto é bastante difícil, né Cleto? Então, tem alguns itens bastante importantes, como a entrada de altura do pasto, que a gente tem a entrada de 30 centímetros aí com 10, né? E o que é mais importante ainda? O maca, a pasto, ela tem que estar bem cedo no pasto. Então, lote 1 nosso, pronto, 4 e meia, assim, pois também já está ordenhado no pasto de 1. Lote 2, ele entrou aqui mais ou menos 6 e meia da manhã. Então, isso é legal que até as 10, 10 e 11 horas, já esquentou, elas já estão satisfeitas, já conseguiram colher o pasto em sessão. Perfeito, pessoal, isso são dicas importantes, tem que buscar tecnologia. Eu sempre brinco, se o animal não tiver um conforto térmico ideal, não tiver um preço ter animal, dá uma queda de produção de 15, 20%. Qualquer rentabilidade a mais que você tiver no seu manejo, no seu gado, isso é muito importante. Em função da ração, aumentou de preço aí, farela de soja, milho, milho, quase 100 reais a saco. Então, tudo isso influencia no custo de produção. Comenta aí pra nós como está o custo hoje. Hoje, pensando nos altos custos de concentrado, a gente tem que fazer o melhor volumoso possível na fazenda. Seja silagem, seja pasto. Então, a gente tenta fazer hoje o melhor pasto e a melhor silagem. A gente tem uma noção, esse pasto hoje, ele gira em torno de 20, 21% de proteína, 63% de NDT. Então, isso ajuda muito no concentrado, a gente reduzir soja. O custo da fazenda hoje está em torno de 1,70. E com o potencial de ainda aumentar mais leite pra gente conseguir reduzir esse custo. Uma coisa importante, quando você trabalha com cerca elétrica, no sistema intensivo de produção de pastejo, aqui mostrando, chama corda bang, é uma corda elástica eletrificada. Mostrando a praticidade, fechando aí, né, que eles usam aqui com a novidade pra vocês. Amigos criadores, mostrando pra vocês aqui o lote 1. O lote 1 é o lote das primíperas. Pra quem não conhece, são as novilhas de primeira cria. Ou seja, ela passou de categoria pra novilha e virou uma vaca. Então, nós chamamos de primíperas. Múltíperas quando mais de uma cria. Duas, três ou mais. Vocês estão vendo aqui a praça de alimentação, aqui já é um sistema diferente. A irrigação aqui, nesse lote da fazenda floresta, é uma irrigação por aspersão. Então, lembrando também pro pequeno produtor que queira, às vezes, fazer a irrigação, a aspersão tem um custo relativamente menor. A horde é aí de 50, 40% menos do que o pivô central. Então, é uma alternativa interessante pra trabalhar em pequenas áreas. Mostrando o pasto. Então, você vê lá o lote, ó, indo pra entrar no pasto. Tudo tem corredor, facilitando o manejo. Olha aí vocês, pessoal, que nós comentamos do repasse. São vacas gir, puras, indo fazer um repasse. Vocês viram que sobrou pasto, né, no lote aí que nós mostramos pra vocês. Se nós tivermos um custo pra produzir o pasto, nós temos que aproveitar o potencial desse pasto. Então, aquela altura de 8, 10 centímetros, um tífton, seria o ideal. Então, o gado está entrando pra fazer o repasse desse pasto. Lembrando que esse lote de doadoras são as vacas puras. As que doam embriões pra fazer a girolanda, no caso, o meio sangue girco holandês. E elas em pastejo. Isso é uma característica importante dos rebuínos, que é a característica de adaptabilidade. Lembrando também vocês, aqueles que não assistiram, para escolher uma raça, eu comentei sobre a diferença de zebuínos e taurinos. Ponto importante, pessoal, vocês estão observando aqui, pasto escuro, verde escuro é sinônimo de qualidade. Também, outra coisa, se nós pegarmos aqui, o animal vai pastar, tirar folhas tenhas, macias, isso também aumenta a taxa de passagem. O que significa isso? O animal rumina menos tempo, consequentemente o alimento passa mais rápido, aumenta a ingestão de matéria seca e, consequentemente, aumenta a produção de leite. Então, lembrando vocês, nós temos que ser um produtor de pasto. Existe o produtor de cana, de soia, produtor de milho. Então, o pecuarista, seja no povo, na cultura de leite ou de corte, tem que pensar que nós somos um produtor de pasto. E aqui tem um pasto de qualidade. Tchau, tchau, tchau.